Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando hoje um vídeo Rapaziada, depois de muito, muito tempo mesmo Deu certo, a gente tá indo buscar a motinha zero aí Tá feliz, bichão? Ah, moleque, caralho, tô pra foda Galera, vocês não sabem mano, já faz mais ou menos acho que uns 3 meses Que a gente tá numa treta com a Honda, velho Por causa dessa moto Vocês já viram no título aí, é uma Pop 100 Provavelmente o áudio não tá muito bom aí, porque a gente tá no meio da rua Mas mano, é uma Pop 100 Foi, fala como foi treta, mano A gente tá indo buscar a moto, a moto zero Rapaz fazendo uma graça, fazendo um vídeo Mas mano, não pense que foi fácil galera O bagulho foi tenso Muito trampo, você trampa como bichão? De bike né? Trampa entregando uma armita de bicicleta galera Porque mano, difícil comprar a moto Até juntar aí a entrada que eles pedem Pediram 2 pau e 700 de entrada Foi? Foi 2,300? 2,300 de entrada Ganhando mais ou menos aí 40 reais por dia Pra juntar o dinheiro da entrada foi treta mano Foi complicado, então a gente tá indo lá buscar Primeira moto zero do Zé A Pop 100 Mas o bicho aqui não sabe andar de moto ainda Tá aprendendo Mas mano, o tempo aí Ele vai pegar as manhas E vai dar tudo certo Rapaziada, a gente tá A gente tá chegando na Honda aqui Eu vou dar um bololô dentro da Honda E mano, vamos lá Ver a motinha Uma Pop 100 Vai que eu tô surrando a minha mão já O bicho tá aqui mano Imagina uma pessoa que me encheu o saco a semana inteira Pra mim vir ver se a moto tava aqui Pô, vai lá ver se a moto chegou Vai ver se a moto chegou Liga pro cara mano Rapaziada, a moto demora muito tempo pra vir Eu não sei qual que é o problema da Honda com a Pop Todo mundo que eu encontro Às vezes na rua Que a gente tá fazendo as entregas Os caras fazem entrega de Pop A gente pergunta Falou Chegou rápido a moto Mano, de ninguém chegou rápido Todo mundo fala Mano, você é louco A sua Pop 100 Já vai calmo Vai em paz É pra lá a Honda dele Ele tá aqui ó O dedo aqui embaixo A Honda é pra lá A gente tá indo pra cá Então rapaziada A gente tá chegando lá Tá mó barulhão aqui mano Eu vou gravar lá dentro pra vocês a moto E a gente vai gravar o primeiro rolê aí E vai ter muito vídeo no canal agora mano Muito vídeo mesmo A gente vai fazer muita zoeira A gente vai tirar o filtrão hoje pra dar uns giros Né, lógico A gente vai dar uns graus Amaciar o motor Amaciar o motor Fazer o top speed de dois Vamos ver galera Eu tenho uma CG 160 A gente pegou no começo do ano também né A 160 Também é financiada A gente usa a moto pra trampar também Mas enfim galera Vai começar bastante vídeo aí Da 160 E da Pop 110 A gente tá chegando a Honda A Honda já tá ali ó Ó o balãozinho da Honda ali Então a gente vai gravar lá dentro E depois o resto do dia Beleza? Então é nóis rapaziada Até daqui a pouco a Pop 110 do Zé É nóis Ó o cafezinho pra tomar Ó lá Vai lá pra Quero ver Fica ali perto Pra não pegar a reação do Zé Vê na moto chegar Rapaziada Esse tá feliz É nada Você merece É nada Fez aniversário Faz dois dias Que você fez aniversário Fez não? Dois Faz dois ou três? Já onze Hoje é dia treze Aí treze Você é louco? Chegou no seu dia Hoje é dia treze Então Você é meio louco Você não é o ADM mais que treze? É isso mesmo Aí a Primeira falou pra mim assim Ah bicho Você vai lá pegar a moto lá né E já era aí O né Só mina Agora você é a segunda Já deixamos aí de lado galera Pela Pop Tá ligado Tá ligado Olha lá Zé Vem pegando alguém Tá ligado Tá chegando a popera aí galera Ó tapete vermelho e tudo Aí sim Ó Tá foda Tá feliz bichão Pode chorar caralho Você é louco Pode chorar viado Aí galera Zera Você é louco Tá chorando Vai chorar Caramba galera Louco hein É bom sempre dar um visual assim Quando comprar motinha zero Ver se tá tudo certinho Se não tem risco Eles mesmos recomendam né Na onda O banco parece ser uma escama de peixe Que depois é só limpar Aqui é giz Que eles marcam a moto Com giz Ó Pra quem gosta Desse tipo de banco É bonito Mas eu vou ver se eu conservo o banco O conflito Eu acho que ele Ele não escorrega né Isso aqui é pra não escorregar Eu não sei rapaz Eu posso tá falando merda Mas acho que é pra não escorregar Ele tem uma textura diferente Parece que tem uma escama de peixe né Ah eu gostei bichão Ontem eu vi Eu não achei tão legal não Mas olhando assim de perto É mais bonito Sem placa Zera Você vai ganhar a roelinha No escape Aí galera Zero Primeira motinha do parceiro Isso é louco Só felicidade Vai dar o bololo Já viu o vídeo do moleque Que vai acelerar a moto Vai embora Caralho mano Cê é louco rapaziada Combi brake É igual da 160 Esse esquema Parece mesmo Tá feliz Zé? Tá muito feliz? Cê é louco Popinha é bonita hein mano Gostei do pneu de trás O pneu de trás é largão Achava que o pessoal colocava o pneu mais largo Ele é largo mesmo Vai levar o orinho né Depois ele botava um pirelão Cabelinho na régua Tem que cortar meu cabelo hein Tio Moleque é cabeleireiro também Manja dos cortes Pode dar partida aí Vai Tio Tá com medo Deixa eu só ver Sobe em cima Ó Só uma coisa Tá desengatada Cê vai saber que ela tá desengatada aqui ó Vira a chave Devagarzinho Pra cá Não vai ó A chave ela vai Vai lá Aí essa luz aqui ó É a luz da injeção Ela tem que apagar pra você poder dar partida O verde significa que ela tá no neutro Você pode dar partida Isso aqui é porque ela tá na reserva A gente vai pro gasolina agora Valeu hein mano Vai Já tá ligada já Tá ligada Já tá ligada já É que cê é surdinho mesmo Mas ela faz um barulhinho Vai com força Força E aí Vai caralho Tá com medo Demorou mas chegou Mas chegou Graças a Deus Que tal ó Você não sabe andar ainda Vou ter que aprender a andar agora filho Senão você vai pôr nas costas Vai igual o Jaiminha do Chaves Tá empolgadão Tem que chorar também Tem que chorar caralho Eu falei Se não chorar Enquanto se não chorar A gente não vai embora Vou tomar meu cafezinho aqui Primeira moto zero Devagarzinho Tem que soltar devagar Bem devagar Bem devagar gente Beleza Tá com cara de assustado Espera aí Deixa eu ver Pensa no moleque feliz Tá feliz Tá feliz Tá feliz Tá Calma É Ó mas Dei me inscrever Porque por enquanto Tô sempre pisando Essa moto E essa coisa Tá foda Os cara faz isso Não tem jeito Né bicho Ontem peguei uma Start Que foi o cara Que pegou Tudo por dia do manual É rapaziada Show Ixi no dia Que eu peguei a minha Com a Bruna Deixar o inteiro Que que era Não vira Ai Escarna Ó Valeu Ó Com a chave Tá Aves Que mesa rapaziada Daqui a pouco Nós Nós volto a filmar É assim mesmo Bichão Falou, valeu, cara Falou que nada, valeu Vai Zé da Pop